Pô! Pô! Não dá-lo! Não dá-lo, mas assim! Não dá-lo mesmo, mas assim! Espera, espera! Antes de continuarmos quero pedir uma cena que fazia antigamente a pedir-lhes a todos ponham o dedo do meio no ar, assim mas olhar para cima, assim para todos aqueles racistas empujosos e FTPs nós estamos aqui hoje todos juntos todos juntos seremos um só peraí todos digam juntos quando eu dizer um dois três vocês digam safoda um dois três safoda é isso mesmo toque lá toque lá mas se é que sim lá no fundo queres se é que não se é que não todo o que queres ser assim podes ter toda a bondade do coração mas é o querido dos teus olhos o que permanece no fim quando eu fecho os meus não esqueças amigo que neste jogo somos todos réus ou somos o que somos? somos o que fazemos? o que nos rodeia é assim a teia e a coisa sempre preveia quem não é justo assume o falso custo com um sorriso azedo no rosto e tem medo de te encarar como amando as regras desde a física mudam corações perfeitas são verdes durante uma sensação de uma desilusão quando é sentida força no aberto de mãos todo aquilo discurso não entende vão e entenda porque contigo eu partilhava o pão como se fosse um dos nossos mas te foste logo atrás quando alguém atirou o vosso ainda vem que assim aconteceu melhor sinto que tarde para descobrir esse jeito teu e hoje se dizes valeu com orgulho mas alegre de consciência como? através dos olhos tudo o que foi feito será um dia de respeito se não tens respeito ou se não acai o peito tudo o que foi feito será um dia de respeito se não tens respeito os que não acai o peito os que não acai o peito tudo o que disposto detrás de montes falos de falsidades falsas identidades tudo o que fazes traz casas vixiados aperta o peito de teus molhantes constatação daquele que está longe do coração e quando me cumprimenta olha para o chão hoje nos olhos não há senão eles são o respeito da podridão esquivados e não me deixas respirar a verdade de um desopro como um irmão de sangue tu preferes ver-nos num ringue gigantes opostos com maldade estufada nos rostos vola sede pelo poder e supremacia que o dia como tudo acaba e tudo o que fizeste pesaba na tua cabeça pois transformaste a tua vida numa peça do diálogo e um banho só desce quando fechas a porta do teu quarto e na manhã seguinte sais para mais um lado de uma história que te dará uma glória fugaz e uma valsa paz vindo com o corpo e a tua alma desfaz se juros para quem merece e para quem respeito te traz tudo o que foi feito será um dia desfeito se não tens respeito aos que dão a cara e o peito tudo o que foi feito será um dia desfeito se não tens respeito aos que dão a cara e o peito tudo o que foi feito será um dia desfeito se não tens respeito aos que dão a cara e o peito tudo o que foi feito Será o que é respeito, se não tens respeito Nós precisamos estar em um peito, tchum Tudo o que foi feito, será o que é respeito Pois não vai ser respeito, afinal vai estar em um peito Tudo o que foi feito, será o que é respeito Pois não vai ser respeito, afinal vai estar em um peito Tudo o que foi feito, será o que é respeito Se não tens respeito, afinal vai estar em um peito Tudo o que foi feito, será o que é respeito Se não tens respeito, afinal vai estar em um peito Pois não vai, pois não vai, pois não vai Se não tens respeito, afinal vai estar em um peito Tudo o que foi feito será um dia desfeito Se não tens respeito aos que não há tem o peito